No Mercado Livre Google você encontra par de escapamento para a moto JBWCO produto usado em boas condições de uso por apenas 300 reais o par interessados devem contactar via whatsapp prefixo 31 fone 9 8 6 4 8 50 9 8 e também convida a fazer parte do grupo Mercado Livre Google é só utilizar o link de caminhamento que se encontra na descrição do vídeo abaixo